Eu quis te conhecer, mas tenho que aceitar Caberá ao nosso amor eterno, não dá Pode ser cruel a eternidade Eu ando em frente por sentir vontade Eu quis te convencer Mas chega de insistir Caberá ao nosso amor o que há de vir Pode ser a eternidade Caminho sempre pra sentir saudade Música 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 Oi gente, essa foi minha versão de janta Da Amália Magalhães com o Marcelo Camelo Espero que vocês tenham gostado E se inscreve no canal, não esquece disso E deixa um like também se você gostou Compartilha com seus amigos E até semana que vem Beijo Música 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 A CIDADE NO BRASIL